Sistema tático 5-4-1 Hoje eu vou estar aqui mostrando para você nesse vídeo Quais são as características individuais de cada jogador dentro desse sistema tático Sistema tático 5-4-1 E o que ele oferece de condição, também a parte de organização defensiva E também da organização ofensiva Primeiramente nós temos que demonstrar a língua Linha defensiva, onde nós temos aqui geralmente três São três zagueiros, são três zagueiros com velocidade Os três zagueiros que possuem boa capacidade de bola alta Ter boa qualidade técnica na bola alta E tem também, principalmente aquela questão da cobertura E também manutenção de linhas Criando também o equilíbrio defensivo Da forma bem rápida e bem organizada Precisam ser também zagueiros que saiam para o combate Com força, tentando recuperar a posse de bola E também consiga fechar os espaços dos corredores Principalmente os corredores centrais Nós temos aqui dois alas que são um pouco mais defensivas Porque nesse sistema o que acontece? Você tem, por exemplo, dois extremos, dois pontas Que ajudam na marcação E aí consegue-se ter uma manutenção um pouco mais Principalmente por dentro O trabalho por dentro, quando se passa, por exemplo, na questão da progressão da posse de bola Você tem esses dois laterais, dois alas também Que possam trabalhar por dentro Criando uma situação de circulação de bola um pouco mais à frente Esses dois volantes São dois volantes, dois meias de criação Dois volantes de criação Com dois extremos Que tem velocidade principalmente na hora de escape Na hora de recuperação da bola dessa linha defensiva Esse atacante Ele tem que ser um atacante de força Força e velocidade Também um pouco também Principalmente para trabalhar em diagonais Nas costas das linhas defensivas Das adversárias Que tem condições também de fazer o pivô Para quem chega de trás Principalmente na aproximação desses meias de ligação E desses extremos também Que estão aqui próximos também desse jogador Quando está se fazendo uma diagonal Por exemplo, lado contrário No momento defensivo Ele tem a incumbência De marcar um setor Ou então pressionar os zagueiros Mas não desconfigurando mais essa linha Principalmente quando essa bola sai para um corredor Quando essa bola sai para um corredor O primeiro combate Tem que ser desse jogador Que está mais próximo da linha defensiva adversária Esse atacante Ele tem uma função muito Que eu digo sobrecarregada Na questão defensiva Na questão defensiva Porque ele precisa marcar E sem a bola Logicamente Ele precisa marcar com muita força Os zagueiros adversários E também Quando nós recuperamos Quando a nossa equipe recupera a bola Esse atacante precisa ter Um bom Posicionamento Posicionamento Principalmente de Trabalhar com giros rápidos Em velocidade E também realizando Segurar essa bola A função de segurar essa bola Um pouco mais à frente Para chegar à aproximação Dos seus companheiros No momento ofensivo No momento ofensivo O que é interessante Desse sistema É que se você conseguir Trazer Por exemplo Principalmente Esse tipo de sistema tático 5-4-1 Se joga muito em linha baixa Em bloco baixo Linha baixa Principalmente Quando se tem Essa Se oferece Essas linhas Os meio campistas Se oferece Essas linhas de passe Facilita a vida Dos zagueiros E dos alas Quando se recupera Essa bola Um pouco mais próximo Aqui da nossa área Onde nós estamos Protegendo o nosso gol Existe também O trabalho dos apoios Na saída pelos corredores Com os apoios Por exemplo Se a bola é colocada Do zagueiro Para o extremo Tem que ter Uma aproximação Do ala Uma aproximação Dos meias Dos volantes Que estão ali E vamos supor Se essa bola Sair pelo lado direito Corredor direito Esse atacante De referência Precisa estar mais Voltado para esse corredor Do lado direito também Então mais ou menos É isso que oferece A condição de você Poder se defender bem Com duas linhas fortes Uma linha de 5 zagueiros 5 defensores E uma outra linha De 4 jogadores À frente dessa linha De defensores E também É a possibilidade De trabalhar Em transição De trabalhar Em saídas De transição Ofensivas rápidas Para contra-atacar O adversário Então essa É a característica Indivial de cada jogador Que eu mostrei Que eu mostrei para vocês E também Do sistema Tático 541 Nas suas Particularidades Aqui Dentro desse nosso Vídeo de hoje Espero que você tenha gostado Inscreva-se No canal Fique aqui com a gente Inscreva-se no canal Porque a gente sempre Está falando Sobre tática E sobre treinamento De futebol Aqui no nosso canal Ok? Te vejo numa próxima oportunidade Até mais E sobre treinamento E sobre treinamento